O Teatro Guaíra completa 140 anos em setembro e dá um presente para o público, uma visita guiada por espaços que normalmente não são visitados. Não é só isso, esse passeio reserva surpresas artísticas, com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná, da Escola de Dança Teatro Guaíra, do Balé Teatro Guaíra e também do G2 Companhia de Dança. E esse passeio está acontecendo neste momento e é para lá que nós vamos agora, porque a repórter Elaine Nunes e também o Silvio Delfim estão acompanhando tudo bem de pertinho. Boa noite, Elaine. Conta para a gente então os detalhes deste passeio, dessa grande visita. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que acompanham o Paraná em Pauta. Olha, nós também, eu também estou emocionada de ter participado aí. A gente vai ter três sessões. Uma sessão já aconteceu às 5 horas da tarde. Outra está começando nesse momento aqui atrás de mim. O pessoal já chegou, vai começar uma apresentação agora e a próxima é às 8 da noite. Cada sessão recebe 250 participantes por esse espetáculo que é o Teatro ao Avesso. Ele começa aqui pela entrada do Guaíra, pertinho da bilheteria, com a percussão da Orquestra Sinfônica do Paraná, fazendo a apresentação de uma música que homenageia a Ilha do Mel. Depois, os participantes sobem a escada e lá no saguão principal encontram o pessoal da Orquestra Sinfônica das Cordas, né? Uma orquestra de cordas lindíssima, tocando Mozart. E o participante pode acompanhar de pertinho ali. A gente também pôde ver bem de pertinho. Depois, o público é convidado a entrar no teatro, no auditório principal, auditório Bento Munhoz da Rocha, e acompanhou um vídeo aí sobre a história do Teatro Guaíra, né? Que, como você disse, completou aí, completa agora em setembro, 140 anos. Teve o balé do Teatro Guaíra e quando o público achou que já tinha acabado, eles foram convidados a subir ao palco do teatro. E lá do palco é uma visão diferente, a visão que o artista tem. Eles puderam passar ali pelo fosso, que é onde fica a orquestra durante as apresentações. As cortinas se fecharam com o pessoal dentro do palco. Teve mais uma apresentação de balé. Depois, quando as cortinas se abriram novamente, um belo piano de cauda ali. E os participantes aí dessa visita do Guaíra ao avesso, todos em torno desse piano, acompanhando a pianista e também uma cantora aí de música clássica. Foi muito bonito. E todos os corpos artísticos do teatro participaram, inclusive o pessoal da equipe técnica, né? Que também mostrou um pouquinho como é que acontece esse trabalho, que é tão importante para que os espetáculos aconteçam. E agora vocês devem estar ouvindo aqui atrás de mim. O pessoal da percussão já começou a tocar para mais uma visita, uma homenagem muito bonita para o teatro e também para o público que tem acompanhado essa história aí, centenária do Teatro Guaíra. Giovana. Tá certo. Obrigada, Eliane, pelas informações. Privilegiada a nossa equipe, né? E todos os detalhes você acompanha, claro, aqui na telinha da TV Paranaturismo. Obrigada pelas informações. Muito bonito, né, gente?